Olá, meu nome é Aldo Luciom e nesta aula sobre o sistema nervoso visceral, eu quero analisar uma função muito importante que é a micção. Bom, alguns conhecimentos prévios são importantes assim para um melhor aproveitamento da aula, que são a anatomia do sistema nervoso visceral, os reflexos medulares, a anatomia da medula espinhal e a anatomia do tronco encefálico. Só para um quadro assim bem resumido da medula espinhal às divisões anatômicas. Aqui nós temos o nosso sistema nervoso central, o encéfalo e a medula espinhal, que está aqui dentro do canal vertebral. A medula espinhal é uma parte lá do nosso sistema nervoso central. E essa medula espinhal é dividida em cervical, torácica, lombar e sacral. A medula sacral corresponde à emergência dessas fibras nervosas, que podem ser tanto motoras como sensoriais. Os corpos celulares estão aqui mais acima na medula espinhal, mas é desta parte da medula espinhal que nós vamos analisar, porque nós vamos analisar o papel da medula sacral sobre a micção. Micção. Duas palavras antes de nós começarmos a analisar mais especificamente os mecanismos. Na micção nós temos funções sensoriais e motoras. O que eu quero enfatizar aqui é o seguinte, o sistema nervoso autônomo, ou sistema nervoso visceral, é um sistema conhecido essencialmente por ser motor, por ser eferente. Mas há reflexos relacionados ao sistema nervoso autônomo, ou sistema visceral. Entre esses reflexos está a micção. Se há um reflexo, há vias sensoriais, vias nervosas, vias nervosas aferentes, que são lá do sistema somático, mas que atuam sobre neurônios motores do sistema nervoso visceral. O outro aspecto que eu quero enfatizar aqui é a integração entre o sistema somático e autonômico. Na micção se observa bem essa integração entre os dois sistemas, somático e visceral. Antigamente era, e até hoje é bastante conhecido como sistema nervoso autônomo, como se fosse um sistema separado, uma parte separada do nosso sistema nervoso central. Mas ele não é. Ele está, ele trabalha, ele funciona em conjunto com todo o nosso sistema nervoso central. E a micção é um ótimo exemplo para mostrar essa integração entre as funções somáticas e viscerais. Essa figura relativamente complexa mostra as bases neurais da nossa micção. Eu vou começar com a parte descritiva. Aqui nós temos a representação da bexiga. A bexiga urinária é uma estrutura elástica que se enche de urina e também pode se contrair no seu esvaziamento. Essa bexiga, ela recebe os ureteres que vêm dos rins, que ele não mostra aqui na figura, mas nossos rins filtram o sangue, produzem urina e essa urina é armazenada aqui na bexiga. Além da bexiga, nós temos aqui esse canal que é a uretra. É o canal que conecta o conteúdo da bexiga com o meio externo para onde nós eliminamos a urina. Nesta uretra, nós temos dois esfínteres, dois músculos esfinterianos. O músculo esfinteriano é aquele que engloba um órgão oco, como por exemplo a uretra. Ele está ao redor da uretra e a contração deste músculo reduz a passagem, reduz o calibre desse canal e, portanto, pode impedir a saída de, neste caso aqui, de urina dentro da bexiga. Nós temos dois músculos esfinterianos aqui na uretra. O esfínter uretral interno, e ele é chamado de interno porque ele está mais próximo da bexiga, e o esfínter uretral externo, que está mais distante da bexiga. São dois músculos esfinterianos, mas com características diferentes. O esfínter uretral interno, ele é formado por músculos lisos, controlados. Esses músculos são controlados pelo sistema nervoso visceral, enquanto que o esfínter uretral externo é formado por músculos estriados ou esqueléticos, que são controlados, esses músculos são controlados pelo sistema somático. A bexiga contém na sua parede músculos, músculos lisos, que também recebem a inervação do sistema nervoso visceral, como nós vamos ver agora. Eu gostaria de iniciar essa explicação sobre a micção, começando pela realidade que nós vivenciamos. O primeiro fenômeno que ocorre na micção é a sensação consciente da necessidade de urinar. Ou seja, num determinado momento, nós temos essa sensação, é necessário urinar. Do ponto de vista da neurociência, o que significa isso, a sensação consciente da necessidade de urinar? Significa, em primeiro lugar, que aqui a bexiga contém receptores sensoriais. São receptores sensíveis à distensão da bexiga, ou seja, a bexiga vai se enchendo de urina e, quando ela chega até um certo volume crítico, ela estimula estes receptores de distensão que estão aqui na parede e a estimulação desses receptores gera uma informação, um potencial de ação, que é conduzido por essa fibra sensorial, lá do sistema somático, essa via sensorial penetra no sistema nervoso central e, aqui na medula espinhal, penetra na medula espinhal e, aqui, ela pode ter dois destinos. Eu vou começar com aquele que eu acabei de falar. Ou seja, para que a pessoa tenha a sensação consciente da necessidade de urinar, sensação de que a bexiga está muito cheia, esta informação gerada por estes receptores, ela entra aqui na medula espinhal e ela deve subir, ela deve ascender por estas vias nervosas adequadas e chegar até o córtex, córtex cerebral. Ou seja, nós temos a sensação consciente da urgência de urinar, porque esta informação destes receptores aqui periféricos da bexiga chegaram, essa informação chegou até o córtex e lá ele é processado como uma sensação consciente. Vamos supor que, se a pessoa tem essa sensação consciente da necessidade de urinar, ela pode urinar naquele momento. Vamos supor essa alternativa, porque ela pode ou não pode. Vamos supor que, naquele momento, ela pode urinar. Essas informações que subiram até o córtex cerebral e, inclusive, para estruturas subcorticais, localizadas aqui na ponte, aqui na ponte nós temos o centro da micção, que também se chama núcleo de Barrington, são neurônios que estão aqui na ponte, que são ativados por essa informação sensorial do enchimento da bexiga. O que esses neurônios aqui desse centro da micção fazem? Eles enviam projeções que estimulam neurônios pré-ganglionares do sistema parasimpático, neurônio pré-ganglionar do parasimpático, cujos corpos celulares estão aqui na medula sacral. Esses neurônios pré-ganglionares do parasimpático fazem sinapse com neurônios pós-ganglionares, claro, também do parasimpático, localizados aqui num gânglo. E esses neurônios pós-ganglionares do parasimpático promovem duas coisas. Promovem a contração da musculatura da bexiga. Na bexiga nós temos vários músculos, por exemplo, o detrúceiro, a musculatura da bexiga, promove a contração da musculatura da bexiga e ao mesmo tempo promove o relaxamento do esfíncter uretral interno. Então, esse centro da micção aciona o sistema parasimpático sacral, que está aqui desenhado em verde, esse sistema parasimpático sacral estimula aqui o neurônio pós-ganglionar também parasimpático e contrai a bexiga e relaxa o esfíncter uretral interno. Ao mesmo tempo, o que ocorre é que esse centro superior aciona um interneurônio aqui na medula espinhal, esse interneurônio inibitório do tipo gabaérgico, que inibe esse neurônio motor do esfíncter uretral externo, porque esse esfíncter uretral externo é comandado por neurônios motores do sistema somático. E esses neurônios motores são inibidos por pequenos neurônios gabaérgicos que estão aqui na medula espinhal. E esses neurônios gabaérgicos são ativados por essas vias descendentes centrais que vêm de várias partes, mas principalmente aqui desse núcleo pontino da micção. Então, o sistema, resumindo, o sistema parasimpático, ele faz contração da bexiga, da musculatura da bexiga, promove a contração da musculatura da bexiga, relaxamento do esfíncter uretral interno através do óxido nítrico e também o sistema somático promove o relaxamento do esfíncter uretral externo, de tal forma que a urina pode ser lançada para o meio externo, que é o que a gente normalmente faz. Isto na situação em que nós podemos urinar, ou seja, podemos expelir a urina para fora. Como muitas vezes acontece, isso não é possível. Ou seja, nós necessitamos reter por mais tempo a urina dentro da bexiga. Precisamos ter mais tempo para urinar. E isto é feito da seguinte forma. O sistema simpático é acionado, o sistema simpático é estimulado e, ao ser estimulado, o sistema simpático, ele promove o relaxamento da musculatura lisa da parede da bexiga através desses receptores do tipo beta 3. Então, o simpático relaxa a musculatura da bexiga e, ao mesmo tempo, ele contrai o esfíncter uretral interno, de tal forma que, ao relaxar a parede da bexiga e contrair o esfíncter uretral interno, permite um enchimento maior da bexiga por algum tempo. É claro que isso tem sempre um limite. Então, o sistema simpático é responsável pelo enchimento da bexiga, enquanto que o sistema parasimpático é responsável pela micção, ou seja, pelo esvaziamento da bexiga. Eles interagem entre si, por exemplo, o sistema simpático, ao ser acionado aqui por esse centro da micção aqui no tronco encefálico, e ele também inibe pré-sinapticamente aqui esse neurônio pré-ganglonar do parasimpático. Então, o sistema simpático tem essa derivação aqui que inibirá o sistema parasimpático, porque o sistema parasimpático é o sistema do esvaziamento. Então, esse sistema é inibido, permitindo um enchimento. A bexiga tem uma certa elasticidade e ela pode armazenar mais urina do que ela inicialmente tem. Estas são as vias, as estruturas envolvidas no processo da micção. Nós temos uma integração entre a função autonômica do sistema visceral, tanto parasimpático, que promove a micção, como simpático, que promove o enchimento da bexiga, como do sistema somático, tanto pelas vias aferentes sensoriais, como por essas vias nervosas efetoras aqui, somáticas, que inervam o esfíntero uretral externo. Quando nós, recém-nascidos, recém-nascidos, nós ainda temos um desenvolvimento ainda restrito do nosso sistema nervoso central. Então, esses núcleos controladores centrais aqui da micção ainda não existem, eles se desenvolvem com o tempo. Então, claro, recém-nascidos, é necessário usar fralda, porque o que o recém-nascido apresenta é simplesmente o reflexo medular. Quando a bexiga se enche, aciona a via aferente, que, por sua vez, inerva o sistema parasimpático, que promove a contração da bexiga e a urina sai. Que é também o que ocorre numa pessoa com secção da medula espinhal. A secção da medula espinhal, em que se eliminam, então, essas vias, na secção da medula espinhal, se eliminam essas vias descendentes, controladoras da micção, elas são eliminadas. Portanto, o que resta é apenas o reflexo. Ou seja, a bexiga se enche, atinge um certo volume, aciona esse reflexo aqui medular, que estimula o parasimpático e promove a contração da bexiga e o relaxamento do esfínter uretral interno. E a urina, em geral, é liberada para o meio externo apenas por via reflexo. A gente perde esse controle central que nós temos sobre a nossa micção. Como resumo desta aula, eu gostaria de reforçar que o sistema simpático favorece o enchimento da bexiga. E ele favorece o enchimento da bexiga porque o simpático lombar relaxa a musculatura lisa da parede da bexiga. e contrai o esfínter uretral interno. Ele contrai o esfínter uretral interno, portanto, diminui a possibilidade da urina sair de dentro da bexiga. Isso é um simpático. Já o parasimpático, o que ele faz é o esvaziamento da bexiga. Pela contração da musculatura da parede da bexiga e também pelo relaxamento do esfínter uretral interno permitindo a saída da urina. Vocês podem estar se perguntando por que que numa situação de estresse, por exemplo, de uma ativação simpática muito grande, nós temos, muitas vezes ocorre, né? A micção, a pessoa urina sem ter vontade de urinar e até fora de condições adequadas. Mas ela acaba urinando. Ela acaba urinando porque o sistema nervoso central, numa situação de estresse, ele converge as suas funções para determinadas respostas imediatas e importantes. Liberando, portanto, essa sua função de aumentar, permitir o enchimento da bexiga. Ou seja, dizendo em outras palavras, há uma interrupção dessa função de relaxamento do enchimento da bexiga e, portanto, o reflexo é acionado, porque nós sempre temos urina na bexiga, né? Às vezes mais, às vezes menos. Mas sempre há urina ali. No caso de uma situação de estresse, o sistema fica liberado, ou seja, ele fica sem essa ação inibitória lá do sistema simpático que permite o enchimento da bexiga e a pessoa acaba urinando. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado.